Direito, agora roda a vinheta porque o vestido dela é pink e não vermelho, você vai entender do que eu tô falando Pode compartilhar salgadinhos É, eu não tô compartilhando não, eu abri o teu e tô comendo Significa dizer que tu roubou de mim, porque agora eu não posso mais pegar, eu não posso mais comer Olha, olha, só uma de quem aqui? Você não sabe observar o lado bom das coisas Eu abri pra provar Sei, não conhece tricks Cuidado com você, né? Não conhece tricks não, a senhora, venenosa Eu amo, tu sabe, né bicha? Eu vou fazer o seguinte, eu vou meter álcool aqui dentro Tá? Vai desmanchar o churrito Tá boa, tá boa, aqui a linda Não, não, não para, que agora não dá mais não, agora esse é seu Praga, arruma outro pra mim Bota minha música, bota minha música Sou muito exigente Sou assim, uma flor Delicada demais, delicada Oi, oi, oi Peraí, pode parar com essa fake news aí Fernanda, se for pra me derrubar, tu já deixa que a vida faz isso por mim O seu chefe está aqui A produtora tá aqui, delicada, ela não é não, mas você é uma pluma Saulinho, você voltou Marcos, era Marcos como era o nome da língua? Marcos, Marcos Marcos Que eu amei muito Mas Saulinho É do coração, né? Eu quero um foco, viu Saulo? Não esqueça não Agora, Fernanda, eu quero mandar um beijo pro meu fã clube Que se chama Felipe Silveira e Ed César, viu? Eu vim descendo as escadas Aí tu sabe, mulher, é uma escada de ferro Eu, na minha delicadeza Aí ele, eita, pela pisada, já sei que é Desirê Aí eu, amor Por isso que eu tô dizendo que essa música é fake news Não, anda, porque você sabe, né? No recalque dos outros, eu pego meu salto branco, ó Pisa Muito bem, gosto Gente, nós vamos falar em pisar Muda a trilha sonora, porque é babado É policial Bota uma trilha de policial aí Fernanda, bicha Gente, calma High Society Santos Prédio luxuoso No novo milênio não tem isso Querida Confusão Briga Coisa quebrada Olha, Fernanda Tu que és psicóloga Tu que tens as habilidades sociais Mulher, esse relacionamento da mãe de Neymar Com esse Tiago não vai dar certo Pra que ela tá insistindo, Fernanda? Já terminou duas vezes, já voltou Aí ontem foi uma briga Porque segundo foi um acidente doméstico Mas isso tá me parecendo aquele povo que às vezes é Realmente é agredido E aí diz Eita, eu caí, eu me machuquei Aí ela pra abafar Diz que foi um acidente doméstico O que eu não entendi é que ele Tiago Tiago também, né? É porque tem outro Tiago que já vai falar também Ele que se machucou nisso, né? Meu amor Mas disse que ele já tem esse costume Não pode ver um vidro que sai assim Mexendo assim pra bater nos vidros Disse que ele já tem dois relacionamentos anteriores Um com o rapaz e um com a moça Que foi antes de ele se relacionar com a Nadine Essa moça tem até aquele Como é que chama? Eu esqueço Tipo assim, pra ela não chegar perto Boletim de ocorrência, medida protetiva Medida protetiva Ele não pode chegar perto dela, Nanda Ou seja, ele já tem aí um histórico pouco agressivo Entendeu? Dizem que os vizinhos reclamavam das constantes birigas Disse que era barulhos estranhos E não daquele negócio que tu sabe, né? Eram barulhos estranhos, meu amor De briga mesmo De confusão mesmo E tu sabe, né? Quem chamou a ambulância? Disse que foi a Nadine Que chamou a ambulância Porque ele se feriu Aí ela ficou muito nervosa E foi seguindo a ambulância No carro atrás Agora foi um corte feio Porque me parece que nem na UPA Conseguiu resolver Disse que teve que levar pra um hospital Era aqui acima do Codoveiro Do até braço É porque eu descobri essa semana Ih, Nanda, sério Diga aí É uma coisa grave Se já tem situações De relacionamentos anteriores Em que ele já tinha Agressividade Então assim, mulher Eu acho que esse negócio Não vai passar Agora eles não tinham terminado Então, mulher Terminou duas vezes E voltou, bicha Entendi Ele tava passando a quarentena com ela Primeiro terminou, né? Lembra, a gente falou aqui Porque é Aí volta Aí termina A família já não aprova Mas isso é o de menos, né? Porque a família não tem que aprovar É a pessoa Mas se a família todinha não aprova É porque não tem uma coisa estranha E aí eles não se pronunciaram Ela só se pronunciou A assessoria dela, né? Via nota Que se tratou de um acidente doméstico E está tudo bem Não foi nada demais Ou seja Desculpa a sua rapada, entendeu? Mas ele também não postou nada Nas redes sociais Nada, nada, nada Todo mundo em silêncio Só que aí as pessoas começam a aparecer E dar os próprios apoiamentos, né? E só estão dando Levanto de guindaste pra ele A situação não tá boa não, viu? Qual Ela está mandando a gente Pro próximo tema Mas peraí Qual o detalhe Qual dica você daria pra Nadine? Não, mulher Mulher Mulher, tu não tem necessidade De estar com esse homem Ele é bonito É, mas tem uns outros homens bonitos no mundo Arruma o que preste Porque sinceramente Albuquerque Não Queria nada Danado de homem Que tá quebrando Vida de casa Esse Tiago tá dando problema também, né? Outro Tiago dando problema Albuquerque Tu lembra que a gente falou Sobre o rapaz Que disse que tinha Um relacionamento com o Gugu? Sim Tiago Salvatico Gente, ainda tá tocando Vai Miguel É aqui Ainda tá tocando Pode tirar Vai Miguel Obrigada Pode tirar Tiago Salvatico Veio à tona Depois da morte de Gugu Vamos fazer uma retrospectiva aqui Explica Ele veio à tona Nas redes sociais Dizer que teve um relacionamento De longos anos Com o Gugu Comprovou aquela informação Segundo o Tiago De que o Gugu Era homossexual E foi aquela polêmica Foi aquela confusão toda Teve os filhos com o Rosemíria Mas que na verdade Ele tinha um relacionamento Era com o Tiago Aí o que aconteceu Se não bastasse esse babado Ele quis brigar Pelos bens Entrar na questão da herança Queria ter reconhecimento Do relacionamento E queria um cem milzinho Ali só pra Né? E por que ele te sai? Aí a novidade é que ele tirou a ação Tirou a ação E aí ficou Gente, que palhaçada é essa? Como é que tu entra com a ação? Fala que o homem teve derrame Que o homem tinha uma Uma coceira na viria Porque expôs, né? Disse tudo de Gugu Que era pra comprovar Ele falou isso? Não, não Eu inventei aqui Ah, tá Aí Porque é uma coisa íntima, né? A pessoa dizer Ou teve a coceira na viria Só vai saber isso Quem já chegou lá E provavelmente sim chegou E aí, Nanda O que é que acontece Numa situação como essa? Depois dessa loucura todinha Que ele chegou pedindo Os cem mil Me reconheça Ai, não quero mais Não precisa mais E aí o advogado de Rosemíria Diz que ele só chegou pra Tumultuar Tumultuar Entendeu? Porque assim, Nanda Depois eu fiquei pensando Gente, ele não tem posses Que ele não tem um monte de sorveteria na Europa Ele não precisa desse dinheiro E tipo assim Qual seria a necessidade dele querer? Será que foi pra ganhar notoriedade? Mas eu acho que ele não deu muito certo não Será que ele não recebeu por trás uma grana Pra falar Laraboquinha Sair de cena Na imprensa do perigo, né Nanda? Não só na imprensa Na família Hum, entendi Né? Isso são conjecturas Só sei que O advogado da Rosemíria Disse que Gugu era um homem de bem E heterossexual Meu amor Ser homossexual Não quer dizer que a pessoa não é de bem não Entendeu? Então tipo Esse homem só bota a colocação errada Tudo bem que ele lute Pela Pela Direita da Rosemíria Mas não venha dizer brebote não na minha vida Então assim Achei close errado Né? Não deu certo Ele querer Apareceu Depois tirou Agora vamos Pode ser esse babado aí mesmo Vai ser descoberto Porque ele tirou a ação Pode ter certeza Pra fechar Momento fofura Momento fofura Coloca aqui a filha de Teló Com 3 anos de idade Vai ter um pouco do talento do pai Vai Bom dia Olha, Fernanda, eu vou te dizer um negócio. Canta a finada e a menina é inglês. Essa menina é tipo Baby Lavínia, meu amor. Três anos de idade, quatro idiomas nas costas. Enquanto eu, o máximo de inglês que eu consigo cantar é a música de Aviões de Forró. Qual a música da Aviões de Forró? Hello, boy, my name is all. Aviões do forró. Gente, eu não queria essa música. Hello, boy, my name is all. Aviões... não? Beautiful girl. Dança comigo na pista, balada, balada. É, é também. Aviões. Gente, eu não sei nada. Tá ótimo. Arroba desse refala no Instagram. Beijo. Trouxe o seu cuscuz pra provar, querida? Não, né?